Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, rotina do Trader especial no final do ano, só com o gráfico, para a gente avaliar como é nosso dia, para pegar tudo o que a gente precisa para começar a fazer dinheiro, a galera que está chegando agora, a galera que nunca ganhou dinheiro, só fica teimando no mercado, a gente vai passar bastante coisa no decorrer desses meses, esses próximos dois meses até o final do ano, dentro de uma rotina mais prática, dentro do nosso negócio aqui, tá? Então, como sempre, o gráfico, aqui a gente tem várias estratégias, várias coisas marcadas aqui, né? E é de acordo com cada estratégia, não é necessário tudo isso aqui de linha, isso aqui é para quando a gente está acompanhando EAD, ficar, tentar ser mais didático, explicando os pontos para as pessoas, mas não precisa, tá? Cada um que segue uma estratégia, pode fazer com o gráfico limpo, o gráfico legalzinho aqui, tá? Isso aqui a gente faz mais para o educacional, tá? O pessoal aprender, aprender, entender, executar e fazer dinheiro, o importante é fazer dinheiro. Quem está chegando agora, pega o material gratuito na descrição do vídeo e vai acompanhando aí os outros playlists na descrição, tem que estar inscrito no canal, tem as outras playlists aí do Rotina, com valores maiores e tudo mais, isso eu gravo já mais de quase três anos, né? Chegando até quase três anos gravando diariamente o Rotina com resultados e tudo mais, várias dicas, só que aqui vai ser específico aqui para contas de 500 a 3 mil reais de resultados, né? Então a gente vai, não vai deixar ninguém para trás, vai falando aí um pouco sobre isso aí, tá bom? Acompanha aí o nosso Rotina do Trader e vamos para cima, pessoal. Hoje aqui, nossa Rotina do Trader, vamos falar um pouco mais da alavancagem, dos perigos da alavancagem e mostrar para vocês aqui uns detalhes aí que vai ajudar vocês na virada de chave, principalmente quem está no EAD, estou fazendo justamente para a galera do EAD fazer essa virada, fazer essa mudança e aprender a, vocês não precisam, quando vocês estão estudando, vocês não precisam perder ou se sacrificar, basta o quê? Pegar coisas que já dão certo e replicarem, tá? Quando a gente passa algumas coisas, principalmente essas estratégias do EAD e tudo mais, são todas replicáveis. Eu mostro algumas falhas também, é importante. Eu sei que as pessoas querem show, mas a gente já dá show toda hora, tá, pessoal? A gente dá show toda hora, ganha dinheiro toda hora aqui. Inclusive, eu vou, quem não está no EAD não vai entender. Mas aqui hoje no EAD, eu mostrei um stop de 5 mil reais com o maior erro que as pessoas têm, que as pessoas cometem, que é o seguinte, ó, aqui na região do melhor, no melhor estratégia de todas aqui, ó, o mercado acumulou, né, numa pernadinha aqui, o mercado acumulou e quando ele vem para romper, aqui ó, foi aqui ó, e quando ele vem para romper, ele já acumulou aqui atrás, deixa eu voltar aqui para trás aqui, para entender melhor. Quando o mercado começou e acumulou aqui, ó, esse ponto, a gente tem o seguinte, uma projeção de alvos também que vocês têm que aprender. A gente tem que trabalhar em cima de projeções e a paciência em cima disso aí, tá? Eu tenho essa onda, eu tenho essa perninha e aqui eu tenho um rompimento, bem nesse ponto aqui eu vou ter um rompimento. O que as pessoas não entendem é que, e que fazem muito errado, é usar nossas linhas de suporte e resistência como 100%, ah, agora é resistência, vai dar tudo certo. Aí você chega, usa sua alavancagem máxima em cima de uma linha qualquer, sem avaliar o contexto das operações e aí quando você entra, é pesado, foi o que eu mostrei para o pessoal aqui, ó, isso aqui eu já aviso antes, ó, não copia porque eu vou estopar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para vocês entenderem, tirarem os exemplos. Então aqui, se você entra vendido, isso aqui a gente explica, é uma das melhores estratégias que tem na bolsa, que é o rompimento. Você faz a continuidade da onda, testou a onda, passou desse ponto, o preço sumiu. Você não pode contrariar isso aqui, tá, esse primeiro, essa passada aqui você não pode contrariar, por quê? Porque se você contrariar isso aqui, esse mercado romper de uma vez na sua cara aqui, ele pode romper e dar uma continuidade forte e aí sim detonar a tua conta. Por isso que a gente pega aqui, primeiro mal, alavancagem. Vou contar uma historinha para vocês aqui, é o seguinte, você chega na bolsa, você chega aqui pensando que isso aqui é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa da vida, você vem sem conhecimento nenhum, acha que todo mundo é bobo, acha que esse cara que está falando aqui para você também, né, porque você escuta um monte de vendedor de ilusão, um monte de porcaria, um monte de coisa aí, tá, e cara que vive de alguma coisa, menos de mercado financeiro. E aí você está ali no seu dia a dia empolgado, achando que você vai pegar a estratégia maravilhosa, que tudo vai dar certo, né, pegando essas, acreditando em qualquer marketing que tem na internet, e aí você vai e soca a sua mão ali, coloca tudo que você tem e toma stop. Ou não toma stop, o pior de tudo é não tomar stop. Você tem uma conta, por exemplo, de uns 10 mil, ou vamos botar uma conta baixa, uma conta de 5 mil, você juntou ali com sacrifício, tá, os 5 mil. Ou você está começando na bolsa e acha que 5 mil vai ser bom e você coloca os 5 mil. Aí você vai em uma operação, você dá aquela alavancada, você já vai perdendo uns 3, 4 mil. Tá? Você está perdendo praticamente quase uns 60, 60, 70% da sua conta. E aí você vem entrando naquela loucura, não, não, agora eu tenho que recuperar. Não funciona assim. Você recupera só quando, não é recupera, você vai trabalhar e fazer dinheiro ali se você entendeu o que você está fazendo. Caso contrário, você só aumenta o seu stop. Você só prejudica a sua vida. Tá? Então você tem uma estratégia maravilhosa aqui. Inclusive a gente falou pro pessoal isso aqui, ó, desse movimento aqui. Desse pullback, essa continuidade do movimento aqui. Tá? Que a gente tem essa continuidade do movimento até esse alvo também. E se passar aqui a gente não volta mais, né? O mercado fica trabalhando, acabou de dar um alvo aqui. Tem gente que vai, às vezes, contrariar, que acha que subiu demais aqui. Só que aqui, desse ponto pra cima, o preço não volta, dificilmente volta. Pode ser que ele trabalhe aqui um tempão e depois volte rápido aqui, alguma coisa do tipo. Mas ele dificilmente, quando a gente trabalha, entende um pouco do sentimento do mercado, entende um pouco o que está acontecendo. Por mais que os especialistas aí falam que vai ter um cara boletando 200 milhões, 300 milhões, 150 milhões, e que isso, aquilo, a gente não está esperando. Eu não espero figura, eu não espero nada disso. A gente espera o quê? A gente tem porcentagens aqui que dificilmente, pelo tipo do mercado que é, dificilmente ele vai ultrapassar. Então, existem pontos que você consegue operar. Só que esse ponto não é setup, você não pode setupizar, colocar tantos pontos de stops, tantos pontos de ganho, tantos pontos disso, daquilo, não vai funcionar. Então, pessoal, a gente evita setups e trabalha em cima de porcentagens aqui que o preço trabalha sempre, tá? Hoje, então eu vou mostrar pra vocês, hoje aqui a gente, você está vendo aqui que está em esses valores aqui, né? Mas, na verdade, aqui, isso aqui não foi bem assim, né? Você está vendo esses valores aqui de 427, só que eu vou mostrar como que faz, como que foi a situação aqui, na verdade. Aqui, ó, negociações, relatório de performance, tá? Hoje, tá? Hoje, olha aqui, opa. Negociações, relatório de performance, pronto. Tá hoje aqui, ó, relatório de performance. O que que eu quero mostrar aqui pra vocês? Principalmente pra quem está no IAD. Aqui, pessoal, a gente botou um stop aqui, alavancagem máxima, né? Alavancagem máxima, coisa que a conta não suporta. Essa conta não suporta isso aí, tá? Só que eu boto o stop no lugar certo. Faço as coisas no lugar certo. Mostro pra vocês o lance do stop, do risco de você entrar muito alavancado. E mostro também pra vocês a solução disso aí. A solução é a gente estar, ó, em vez de estar com esse tamanho de mão que a gente entrou, a gente entra com 5 a 6 vezes menos e busca entre 500 reais, olha aqui o valor, 500 reais a 250 reais. Você toma um stop muito grande desse, quando você entende, essa conta não pode, tá? Essa conta aqui tem pouquinho dinheiro, tá? Ela só tinha mais 3 mil reais pra me recuperar. De margem, tá? Eu recuperei 5 mil reais tendo 3 mil reais na conta. Ela só tinha 7, 8 mil, tá? Botei esse stop aqui pra mostrar pra vocês que devagarzinho, só que a gente tem que fazer bastante trade, tá, pessoal? Pra recuperar aqui, você vai fazendo bastante tradezinho. Só que, ó lá, ó, definido, meta definida e tal. Então, a gente fez, não fez 400 reais, a gente fez 7 mil reais fazendo um scalp, tá? Scalpe leve, 5 vezes menos que eu usei aqui. Eu tava com 150 contratos aqui. Aí, lógico, uma conta pequena, no ponto errado, tá? Isso aí tudo mostrando pessoal o perigo disso aí. Só que você com 30 contratinhas aqui, ó, só buscando, buscando, buscando. Fatiando, recupere e sai positivo. O que eu falo pra vocês? Não seja aquela pessoa que entra no mercado empolgada pra fazer dinheiro rápido. A gente fala isso em todas as rotinas e agora, principalmente agora, eu vou abordar aqui pra vocês esse lance aí do entrar mais com calma, entrar leve. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive na mentoria, isso aí tudo. Quem vai fazer, for fazer a mentoria e quem tiver no EAD, vai acompanhar isso aí. Você fazer o passo a passo, ir aos poucos, ir fazendo grana. Quando você aprende, mesmo que você tome um stop de 5 mil, você consegue buscar o resultado positivo. Você consegue fazer a coisa, porque você vai entender, você vai ler o mercado. Você vai ter estratégia pra seguir e buscar qualquer resultado. Isso aqui, resultado, pra mim, é fruto de experiência, tá? De estratégia, experiência. Melhorar a leitura, melhorar o que tá entendendo no geral. Ter gerenciamento de risco. Pra você não ser aquele cara que bota um dinheiro, fica perdendo, perdendo, perdendo. Aí, depois, você vai ter que usar aquele dinheiro pouquinho. Só que você não vai ter paciência de fazer dinheiro. Isso que eu mostrei pra vocês, eu tive que ir mais leve. Eu podia fazer, se eu tivesse com essa conta, se eu tivesse uns 20, 30 mil, eu podia chegar ali, bater a mão pesada em dois trades ali e fazer uma grana. Só que ela não tinha. Então, eu tenho que respeitar o quê? O tamanho da conta. É o que todo mundo faz errado. O mercado perde bastante dinheiro. Aí, você vem pro mercado e soca e vai perder mais. Faz tudo ao contrário. Eu tive que buscar aos poucos. Tive que fazer mais trades, fazer aos poucos. Só que eu sei fazer trade. Eu sei onde operar pra buscar resultado. Eu sei o ponto que eu tenho que esperar. Diferente das pessoas que, quando vem pro mercado, não sabem nada. Então, o que eu falo pra vocês? Como você ainda não sabe nada ou não tem, consegue tirar dinheiro disso aqui, vai leve, que você vai conseguir ganhar experiência pra um dia bater pesado e fazer dinheiro. Tá bom, pessoal? Na outra continha aqui, ó. Eu tava mostrando pro pessoal. Na outra continha aqui, ó. Que eu tô acompanhando. Eu não ia mostrar resultado mais pesado. Mais de 10 mil, eu ia mostrar mais. Mas, ó, aqui, ó. Fiz 15.795. Tá? Na outra continha aqui. Tá? E a gente tava treinando lá aquela... Eu vou fazer um vídeo pra vocês de um segundo. Mas, hoje, em especial, falar e alertar vocês que estão chegando sobre o perigo da alavancagem e a importância de estratégias, tá? Então, essa é a lição aí pra quem tá no EAD. Entender que você tem que travar. A gente tava falando dessa compra desde cedo. Tá? Ele vai vir aqui. Passou aqui. A gente vai comprar. Né? Vai comprar pra buscar alvos aqui em cima. Primeiro alvo aqui. Segundo alvo aqui. E tal. E etc e tal, né? E aí eu faço o trade pra tirar os vícios. Que vocês veem uma linha, vocês querem vender. Veem alguma coisa, vocês não respeitam o quê? Galera, não respeitam o contexto. Não respeitam o que o mercado tá mostrando. E aí você vai falar, vai vir um especialista, vai vir o cara que tá vendendo o curso. E falar que não presta isso, não presta aquilo, aquilo é errado, aquilo é certo. Cara, matemática não erra. 2 mais 2 igual a 4. Não tem como dar errado. Eu trabalho só em cima da matemática e gerenciamento. Tá? Pra vocês evitarem perdas. Pra começarem a entender de conceitos. Aplicar e tirar resultado. Tá bom? Esse foi o rotina do trader de hoje. Aqui ó, no dólar. 510 reais. Tá? Metinhas de entre 500 a 3 mil reais. Tá? Então, nas outras contas tá normal, mas... Entre 500 e 10 mil reais. Um abraço pra todo mundo. Fiquem na paz. Siga esse rotina do trader, esses dois meses aí. Onde a gente vai mostrar bastante coisa que vai ajudar você a crescer. Praticamente uma mentoria pra vocês. Os estudos eu vou fazer pros membros, tá? Exclusivo pros membros. Então, se você quiser, entre aí no Membros Friends VIP. Eu vou fazer os estudinhos ali todos os dias aí pros membros, tá bom? E o Forex tá sendo também no Seja Membros Estratégia Day Trade Call todo dia. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Vem aí o presencial. Eu vou passar todas essas técnicas no presencial. Tudo que você precisa saber pra começar a virar esse trader que vocês querem, tá? De reverter loss, de saber o que você tá fazendo, de trabalhar em pontos específicos, entender gerenciamento, entender tudo isso aí. É necessário, pessoal. É necessário dar tempo pro aprendizado pra você conseguir ter os resultados satisfatórios que você quer. Não é à toa que quando a gente mostra pra vocês as coisas aqui, não é à toa, cara, que você mostra, você pô, os caras só saem positivos. Mas a gente sai positivo, mas a gente mostra pra vocês que se você tiver loss, você tem como reverter, você tem como fazer. Não é aleatório isso aqui. Dá pra você estudar, é replicável, dá pra você aprender, mas você não pode misturar um monte de coisa. Não pode acreditar em gente que não tem resultado. Porque senão você vai ficar sempre igual todo mundo, sempre retraidão, sempre achando que você tem que atacar os outros, sendo que o resultado tá aí. É aprender, é seguir, entra lá no Instagram, é treinar, estudar, paga o preço. Paga o preço pra ser trader. Pra ser trader, não é qualquer um que consegue assimilar isso aqui e aceitar. Eu vou também passar um vídeo aí pra vocês, desse um segundo, o segundo videozinho ali pra galera que tá treinando aí. Treinar, ganhar paciência, fazer o trade. E ganhar experiência mais no mercado, observando os movimentos e tudo mais. Um abraço pra vocês. Tamo junto e segue a rotina do trader. Diferente todos os dias agora. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.